Você é o cara que eu me orgulhava de dizer que era meu namorado É o cara que eu me orgulho de chamar de noivo e muito em breve de marido Você é o indo meu yang, você é o cara que veio não pra me completar, mas pra me fazer transbordar E é fácil perceber isso no cuidado que vocês têm um com o outro Na forma como andam juntos, como fazem as coisas juntos, não à toa, são o casal do home office Entendem como funcionam um e o outro, aproveitam os momentos juntos Afinal, então o que é o amor além dessa coisa que queima no peito e escorre dos olhos Quando a gente olha pra esse momento e pensa no sentido disso tudo Como eu disse, é inexplicável e na real não precisa ser explicado Desde que a gente consiga perceber quando a gente sente A gente consiga perceber quando a gente sente que 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 a